Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore Ô querido, ficou verde, não vê que não vai, não, nenhuma gordinha Hoje eu passei perto de uma loja que tinha gordinha, mas ela estava pelada Eu não sei como que eles fazem isso com as manequins, viu Se essas manequins se vortassem, se virassem a revolução das manequins, o ataque das manequins sanguinolenta Esses caras que trabalham em loja de coisa iam se lascar, hein Eu não, que eu ia tratar muito bem as manequins, eu não ia judiar delas, eu não ia colocar ela de qualquer jeito no lugar Olha lá, já está ficando, laranja para os caras, vermelho para os caras Verde para nós, no verde nós vai Eu ia tratar bem as manequins, eu ia conversar com elas Caso magrela não muito, mas com as gordinhas eu ia conversar bem Ia ficar falar bem com as gordinhas Bom, vamos ver onde eu coloquei o microfone aqui, se ele vai responder bem, né Porque... Depois que eu fiz isso aqui com o microfone Eu... Ah, não sei não, acho que aquele vai que vai, hein Ah, moleque Bom, sei lá, vamos esperar, né É... Só tem... Depois que eu fiz isso daí com ele Coloquei uma espuma, outra espuma Coloquei estopa Depois eu coloquei o feltro Aí eu colei tudo com o Super Bonder Agora que esse... Esse fone aí é baratinho É fone em carniça, rabiscadinho O único lugar que eu não pus ele é aqui na frente, perto da boca aqui, né Mas vamos ver Eu acho que aqui onde ele está agora, acho que ele vai... Eu tive até... Eu descolei a espuma de um negócio que tem aqui Tem tipo um EVAzão grosso Eu falei pra vocês que esse capacete é rabiscado Tem um EVAzão grosso aqui E eu colei o... Eu descolei e enfiei o microfone num buraco que tem aqui Tá meio apertando o meu... O pé da minha orelha aqui, mas tudo bem No verde nós vai? No verde nós vai, hein Ô Samuel, no verde nós vai, hein Cê goza São Paulino Pé enxadão Tem um radar ali embaixo, vocês já sabem, né Nissei, muito mais que farmácia Isso é o que então? Um mercado de flores? Falar nisso, tem que qualquer dia fazer um vídeo lá naquele negócio de flores lá, né Quem que pediu, hein? Quem que pediu? Aí teve uma pessoa que falou Ô, faz um vídeo lá É... Ah, foi a Marilene Ramos Eu não sei se eu viro aqui Eu não sei se eu viro lá na frente Aproveitar e mandar um alô pro Afiliadex Pra quem mais? Pra Maria Celeste Dias Pro Ives Onliner Pro Dragon Clash Que o canal dele era Dragon Clash agora Eu não sei se ele... É outro canal, mas... Não, acho que é o mesmo Era Dragon Clash Agora é canal do Ronaldo Eu gostei desse nome, hein, cara Apesar de ser seu nome Ficou da hora o canal do Ronaldo Bom? Joia Olha o carrinho do lanche Já tá com as cadeirinhas e tudo Luiz, esqueci minha marca no trem Eu acho que lá, hein Ou não? Acho que não Vai, Corinthians Vai, Corinthians No verde, nós vai, hein No verde, nós vai Grande Puta, aquela rua é escura, né Esqueci, agora que eu lembrei Aquela rua lá embaixo Como é que é a música? Se essa rua, se essa rua fosse... Não, mas não é essa música que eu queria lembrar Naquela rua não tem mais a mesma casa Eu não posso cantar Porque senão dá direitos autorais Eu canto muito bem Então dá problema Mas dá problema pro meu vídeo Aí o YouTube vai falar assim Você não pode Esse vídeo está proibido Em todos os países Porque contém Não sei o que, não sei o que lá Mas ninguém me ama Tá certo Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês Esse vídeo é de teste, né Eu coloquei aquele outro de manhã E esse daqui, vocês estão vendo Ele começou agora Eu postei ele no horário normal À noite, às 20 horas O que eu vou fazer? Eu vou ficar sem gravar vídeo uns dias Pra eu zerar os vídeos que eu tenho em casa E eu ainda tenho vídeo de 2020 lá Então eu preciso colocar aqueles vídeos Senão eu fico perdido Será que vai ficar verde pra nós ir? No verde, nós vai? No verde, nós vai Ah, eu vim aqui hoje cedo É na hora que eu tava gravando Mas o som não ficou bom Nossa, gente O que eu já perdi de vídeo Que o som não ficou bom Aí eu fui comprar uns parafusinhos lá Mas o cara falou que não tem pra vender Aí eu vou ter que ir numa loja Que tem lá embaixo E comprar o negócio Deu muito certo, não É pra colocar um plafond Plafond De sobrepor Lá no teto do banheiro de casa Vou ter que colocar um plafond de sobrepor Mas tá beleza Tem o de embutir Tem o de sobrepor Eu tava mandando uma loja pro Leandro Ferreiro Bonecos Leandro Ferreiro Bonecos agora Só fica no Instagram Leandro Ferreiro Bonecos Explodindo a Vaca Caçador de Relíquias Quem mais? O Lucas Youtuber Lucas Oliveira Gente, seguem no Instagram lá Os caras do Mestres da Varja Eles aqui de Bauru O canal deles é legal Fala nisso O dia que eu fui lá No verde nós vai O dia que eu fui lá Na primeira Copa O Mestre da Varja De Pebolinho Humano É... Nós ficamos em quê? Em terceiro, né? Também tinha quatro times Nós ficamos em terceiro Mas nosso time foi prejudicado Tinha um cara lá que Segundo O nosso amigo Renatinho O Robocop lá Não é Robocop É Robocop? Não sei se era Robocop Robozão Android, Android O apelido dele era Android Ele ferrou nosso time Mas tá tudo bem Tá tudo bem Ó, sabe o que eu tenho que Sabe o que eu tenho que zerar Os vídeos que eu tenho lá? Que tem um vídeo que eu passei aqui Outro dia Eu quase atropelei um gatinho Onde foi, hein? Acho que foi aqui, ó O gatinho foi A hora que ele veio Pro lado da moto Eu já tinha passado Aí ele passou Se ele passe na minha frente Eu ia arrancar o pescocinho dele E eu não ia ficar legal Como um assassino de gatos E era dois Eu vi um mexendo A hora que eu assustei Com o que tava mexendo O outro mexeu perto de mim Eu tenho que pôr esses vídeos ainda No canal Senão Aí o vídeo vai ficar muito velho A hora que eu for colocar Não tem nada a ver E o que eu tô pensando agora? Como eu vou de manhã Pro serviço Eu tô querendo gravar de manhã E já colocar o que eu gravar De manhã à noite Já no canal Entendeu? O vídeo que eu gravar cedo À noite eu vou colocar ele no canal Dá tempo, né? Dá Aqui que o Upi enganou eu, ó O Upi falou que ia E não ia Esperar uma molecadinha passar Vocês nem olharam Pra ver se tava aí, não Tá tudo bem E Essas molecadas Ficam andando assim Marcando na rua Assim Não pode não, hein? Tinha que ter uma pessoa Mais forte com eles ali Pra dar uma força É o que eu sempre falo Não era pra ser assim Mas hoje em dia Tá complicado Você não pode ficar andando Largado na rua assim Né? Vai chegar um cara ali Pegar as coisas daquele pessoal ali Ele vai embora Eu tô ali Sempre tem um Zé Ruela que para Perto da curva, ó Vocês tão vendo isso daí, né? Olha o lugar que o cara Para Oh, meu Deus do céu, viu? Eu sou encanado com esses negócios, viu, gente? Oh, o cara vai parar Para mais pra cá, ó Você consegue Se o cara tá de caixa Se for um caminhão ali Ele tá lascado É, o caminhão vai passar Mas o cara do caminhão Vai dar aquela parada Vai pagar um sapo nele Falar Olha aí, filho Que que você tá caçando, hein? Dá pra você parar mais pra frente, não? Eu nem sei Acho que perto de curva assim Você não pode parar muito perto, viu? Tem um raio de Você medir o meio da curva O meio da esquina assim E pra trás Você não pode parar Acho que é 5 metros Não sei curva daquele jeito ali Mas o cara tinha que ter o bom senso, né? Ó, eu vou de frente com o coi lá Pra vocês verem o farol da moto Tá vendo? Você tá vendo a moto lá no vidro, ó? Então, é lá que nós tá Não é verde, mas nós vai Então, a pessoa tem que ter bom senso, né? Tipo assim, se eu parar aqui Eu vou atrapalhar alguém Vou atrapalhar o tráfico de alguém A pessoa vai ter que, tipo Fugir do padrão normal Pra poder trafegar na via Ah, tem que ver essas coisas aí, mano Não é assim, não Não é assim, não Não é assim que funciona E eu não gosto quando isso acontece Não é por mim Não é só eu que tô passando ali Qualquer um que passar ali Eu acho que tinha que pensar desse jeito Eu jamais pararia naquele lugar ali Eu sempre paro num lugar Que não atrapalha ninguém Só que não é todo mundo que pensa assim, né? Que quer que se dane Deixa eu ver que hora que é 10h30 Ah, na rua de baixo Quando eu vou pro meu serviço Quando eu não levo minha mulher É as costas desse condomínio aqui, ó Vocês sabem, né? Hashtag escuridão As costas do condomínio Vai ventar um pouco O aplicativo vai suprir a minha necessidade Entendeu? Então tem que ser pago Se um der beçado Tiver meio baleado Ou uso o outro Então tem três Não, dois é pago E um não é pago Mas um não é pago Mas ele grava lá no formato Que é bom E mesmo depois Se você tiver que transformar ele em MP3 Ele ainda fica com a qualidade boa Eu falei pra vocês Que não ia fazer mais vlog noturno, né? Mas tudo bem Aí o pessoal falou Que não tinha nada a ver Falei, não, pode fazer Que nós vem Aí eu falei Ah, beleza Se eu fizer um vídeo no meu canal E pelo menos uma pessoa Vê Vamos ver se o carro tá aqui hoje Não, não tá não Porque tava bem aqui o carro Nossa, que farol carniça aí, meu Olha isso Eu comprei um, mas não coloquei ainda Vou ter que colocar ele Esse dia eu quebrei um lá em casa Quebrei Eu peguei ele na sacola Só que a sacola tava fraca E esse negócio aqui Esse não Esse tá aqui É de plástico E o vidro A parte Transparente É de acrílico O que caiu lá A parte de trás Era de metal E A frente dele Era de Era de vidro Se vier a marca Só que aconteceu Ele era muito velho Era original Dessa moto Que era original A parte cromada dele Foi meio que apagando Aí Perdeu o foco do farol Aí eu comprei esse daí Olha que carniça Negócio tudo esparramado Parece que o vidro tá moiado Nada a ver Quando você viu uma moto de frente Pra mim Como que o farol dela é bonitão E o meu é essa carniça aqui Que não brilha nada Trabalhar Entregador Ah não Aquilo é um carro Pensei que era uma moto Mas não vai dar pra vocês saberem Mas quando eu trocar Vocês vão ver que vai mudar O dia que eu trocar Eu vou falar pra vocês Falar Gente Eu troquei a lâmpada Eu troquei o vidro Fica olhando Como que o foco tá mais da hora Subindo a rua de casa E eu tô falando bonito aqui Gravando todas essas coisas Eu nem sei se vai ficar prestando o bagulho Mas tudo bem Tem uns caras que cumprimentam a gente Mas não coisa né É complicado Se eu dar seta aqui Já entrar logo Vem vindo um carro lá embaixo Mas quando você pisca Os caras tá pertinho Eu cheguei gente Obrigado pela presença Obrigado pela companhia Não sei se eu vou ter que apertar a campainha Quer ver ela morrer Hoje Ela morreu comigo No vídeo que não deu certo Olha Eu falei Eu não vou desligar Aí a hora que Eu ia montar Não Eu não ia montar né Aí a hora que eu fui pegar ela Pra coisar Ela desligou Já vem vindo A Dona Onça A Dona Onça Pintada A Dona Onça Pintada E aí a hora que eu estou levantando